MÚSICA 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 Estamos colocando até o São Pedro, aqui dois elementos fazendo pânico, aqui com os moradores. Eles são já elementos conhecidos do subbundi do clipe, são usadores de droga e são assaltantes ao mesmo tempo. Então estamos fazendo terror aqui, mas vamos chamar até lá e vamos ver se vamos encontrar esses elementos. MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL